Vamos dar uma olhada aqui nas notícias de hoje, tá? As notícias de hoje foram indicadas aqui pelo Ferreira M32, pelo Alan, pelo Marlon, pelo Jean Pimenta e pelo Maurício Campos, galera. Lá no nosso Discord, tá? Nós temos aqui a primeira notícia de hoje, né? Na Folha de São Paulo, móveis da Alvorada que Lula sugeriu terem sido levados por Bolsonaro e são encontrados. E Lula fez um vídeo, tem um vídeo do Lula falando assim, ah, os móveis sumiram, não sei se o Bolsonaro levou embora, não sei o que ela... Sugeriu, ele sugeriu que Bolsonaro levou embora. E o que eu pergunto pra vocês aí, cara, o presidente de um país, cara, o presidente de um país não precisa roubar móveis, irmão. Pode fazer igual o Lula, né? Que ganhou 300 milhões de Eudebrecht de propina. Eu estou falando o relato onde o dono da Eudebrecht falou isso em delação premiada. Estou comentando um fato que a grande mídia divulgou, não sou eu que estou inventando, tá? Não sou eu que estou inventando. Não, mas Bolsonaro roubou a mesa. Sério mesmo, irmão? É sério mesmo? Se o prefeito da minha cidade pode assinar um documento pra abrir um posto de gasolina onde não poderia ir e ganhar 2 milhões de propina, você acha que Bolsonaro ia roubar a mesa, irmão? Vamos lá, vamos embora. E aí a Elisa Brom comentou aqui, Quem poderia imaginar que essa era mais uma fake news amplamente divulgada? Manchete desonesta. Sugeriu? Lula, ministros e imprensa acusaram Bolsonaro de roubar os móveis, teve matéria no Fantástico e tudo. O quanto que é lugar? Essa é a democracia pujante, a democracia relativa, né? Vamos lá. Como o desemprego aumenta a expectativa de vida? Cara, quando eu falo que a gente tá vivendo num episódio do South Park, o pessoal fica bravo comigo. Não, André, pô, o Brasil é um país sério. O Brasil não é país sério, não, irmão. Como que o desemprego aumenta a expectativa de vida? Legal mesmo, né? Que tal nós tirar os ônibus da cidade e fazer essa pobre aiada em vez de pegar dois busão pra ir pro trabalho e pro trabalho a pé? Que aí, ó, veja como pessoas que deixaram de pegar ônibus e estão indo de bicicleta a pé agora pro trabalho, tem uma panturrilha torneada e estão indo menos ao SUS. Veja como isso é interessante. Não dá, o que que eu tenho pra comentar disso aqui, cara? O que que eu tenho pra comentar disso aqui, cara? E vai piorar! Vai piorar, tá? Vai piorar! Essa notícia é velha. Essa notícia é velha, mas eu peguei, a gente pegou pra exemplificar aquele exemplo ali. Pô, como que acabaram com os moradores de rua? É só parar de contar os moradores de rua. Né? Vocês lembram da pandemia? Quantas pessoas morreram de dengue na pandemia? Diz aí. Quantas pessoas morreram de dengue na pandemia? Nenhuma? Nenhuma? Vamos lá. Governo deve bloquear 5 bilhões de ministérios para compensar gastos acima do esperado, diz a Reuters. Olha que interessante. Governo vai bloquear 5 bilhões. 5 bilhões que vão ser da saúde, vão sair da educação. Mas lembra? Bolsonaro que queria matar pobre, preto, homossexual, criança, mulher, girafa. Era Bolsonaro, não era? Agora o governo da paz. Tem até índio aqui, cara. Tem até índio. Tem até índio. Até a tablet tá aqui. A tablet tá aqui. Se juntar os processos aqui, dá meio ano, um bilhão diante de cadeia. STF condena a idosa de 71 anos a 14 anos de prisão. Aí, ó. Será o que essa nazista estava fazendo? Ah, que começou a chover. Começou a chover as bombas de gás lacrimogêneas e ela quis se esconder lá dentro do prédio. Entrou dentro do prédio? Teja presa. Teja presa. Eu tô muito satisfeito que ela está presa, cara. Porque eu sei que o pessoal das facções e bandidos aí com dezenas ou até centenas de anos de cadeia. Governador do Rio de Janeiro, não foi condenado a 400 anos de cadeia? Tava participando da próxima eleição, irmão. Tô feliz que esses bandidos de verdade estão presos. Entendeu? Enquanto o pessoal tá fugindo das cadeias de prisão má, de segurança máxima, né? O pessoal tá... O pessoal quem tá no Paranauê e tá feliz. Rafael Lima do Ideias Radicais botou aqui 800 milhões de prejuízo em 2023. Tomando 4 bilhões de crédito do Banco do Brics e resolveram entrar em greve. Deixa eu botar aqui pra vocês aqui, ó. Trabalhadores dos Correios devem fazer paralisação 4 de abril dos a Folha. Nos 4 anos de Bolsonaro, os Correios deram lucro. Foi o Lula entrar, 800 milhões de prejuízo. E não tá bom o suficiente. Eu vou meter uma grevezinha agora. Quero mais aquilo. Cada greve que o Correio faz, eu fico mais feliz. Porque tem mais gente pegando a ideia de que nós devemos... Privatizar. Privatizar. E eu fui essa semana no Bourbon. No supermercado Bourbon, em Novo Hamburgo. E eu estava lá. E eu fiquei muito feliz. Foi um dos meus highlights da semana. E deixa eu falar pra vocês o porquê. Tava eu lá com uma dessas camisetas aqui do Hans Hermann Hopp. E passei lá na... Eu tava andando no mercado lá e o cara olhou pra mim assim... Tinha um gurisão. Aqueles caras que trabalham repondo mercadoria. Ele tava lá botando latinha de alguma porra lá. Ele tava botando as paradas no bagulho. E ele olhou assim pra mim. E aí, irmão? Curti a camiseta. E eu tava com essa camiseta do Privatize. E eu falei, é isso aí, meu. Temos que privatizar tudo. Ele pode crer, irmão. Pode crer. Temos que privatizar mesmo. E eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz. E eu fiquei muito feliz. Porque as pessoas estão acordando. As pessoas estão começando... Estão começando a ver que quem tá sustentando esses 800 milhões de prejuízo de correr é você. É você, meu querido. Querendo ou não, gostando ou não. E agora tem... Essa vai ser a bomba. Essa vai ser a bomba que pode derrubar o governo Lula. Escuta. Essa pode ser a notícia, a bomba que vai derrubar o governo Lula. O Fernando Urich tá aqui, cara. Botou o petróleo é nosso. E a gente precifica a gasolina como quiser. O Deus mercado que se dane. E nós temos aqui o preço da gasolina, né? O PPI, né? Que é o preço... É o preço aí da... O preço da gasolina mundial, tá? E nós estamos vendendo gasolina. Não tá pegando aqui. Mas a gente tá vendendo gasolina aqui abaixo do preço. Estão falando entre 16% a 19% do preço. Nós estamos vendendo ela dentro do mercado hoje, abaixo do preço. Entre 16% a 19%. Cada litro de gasolina vendido hoje, o governo tá perdendo mais de um real. O governo, nós, a gente tá vendendo abaixo de um real. A gente tá querendo um rombo na Petrobras. Vocês lembram quando a Dilma quase quebrou a Petrobras por segurar o preço da gasolina por 30 ou 40? A Dilma segurou o preço da gasolina... Foi 30 ou 40 dias que a Dilma segurou o preço da gasolina. Quase quebrou a Petrobras. E nós estamos pagando uma boa parte do valor da gasolina que a gente paga hoje da dívida que a Dilma criou quando segurou 30, 40 dias o preço da gasolina. E no dia que ela ganhou a eleição, pum, subiu um e pouco a gasolina e ninguém reclamou. Não teve MBL falando, não, é só pelos 20 centavos. Não teve paralisação, não teve nada. Nós estamos vivendo exatamente essa mesma coisa agora. É de 16 ou 19% o déficit da gasolina que a gente tá vendendo no Brasil hoje. Porque essa gasolina é importada, galera. Não, André, mas vender a gasolina é nosso, o petróleo é nosso, o dinheiro é nosso. Pessoal, a gasolina não é criada no Brasil, irmão. Nós somos autossuficientes em petróleo pesado. Nós não somos autossuficientes em petróleo leve. Nós não temos refinarias no Brasil pra ser autossuficientes em gasolina. Nós não somos. A gente tem que importar essa porra. Se a gente tá importando gasolina a 5 reais e vendendo a 4 na bomba, quem tá pagando esse 1 real? Essa dívida tá acumulando dentro da Petrobras e depois vem. Depois a gasolina vai ter que subir. A gasolina vai ter que subir no mínimo dos mínimos 1,20, 1,50 só pra estancar esse rumbo aqui. Só pra estancar esse rumbo aqui. E aí que talvez o Lula caia. Talvez o Lula caia, porque é ele que tá interferindo nesse preço. É ele que tá interferindo na política de preço da Petrobras hoje. Porque o petróleo é nosso, porque não sei o que lá é nosso. É nosso, mas eu fui abastecer meu Corolla agora esses dias, deu R$353,00, contem aí. Ah, o petróleo é nosso, mas deu R$353,00 ali, irmão. Deu R$353,00 pra abastecer meu carro, cara. O petróleo é nosso, mas não é de todo mundo não, né, cara. Não é de todo mundo não, caralho. E aí nós temos aqui, a Polícia Federal mentiu no Senado, né. E esse aqui, eu vou resumir essa história. Ele é um repórter de Portugal, que veio pro Brasil pra ver ali as manifestações que teve no dia 25 do mês passado aí, as manifestações da Paulista. E ele ficou retido, né, no aeroporto pela Polícia Federal, porque supostamente ele estava agredindo as instituições, ele estava falando mal do STF. E ele fez um vídeo falando que não tem nada a ver com isso, que é um pouco diferente, que o que eles estão falando é uma coisa, mas isso é o que acontece, né, em democracias relativas, né, onde os repórteres não podem ter opiniões, né. Os repórteres, eles têm que seguir a cartinha do governo. Eu vou comentar mais muito esse assunto, que eu sei que pode finir meu canal. Cerca de 1,3 tonelada de cocaína, 10 fuzis, 11 pistolas e granadas foram os materiais apreendidos em uma operação conjunta em Joinville, Balneário Camboriú e Santa Catarina. Ao todo, 6 foram presos. Parte do grupo era do Paraná e utilizava a residência das duas cidades para depositar e fracionar e distribuir drogas na região, né. É interessante que, eu não sei se vocês lembram, quando a gente estava fazendo as lives aqui durante o governo do Bolsonaro, a gente estava fazendo as lives aqui, e toda semana, cara, era uma apreensão de droga, era apreensão de arma, era recorde de apreensão disso, de droga e papapã e não sei o que. E agora no governo do Lula parece que diminuiu bastante, né, cara. E aqui, ainda com o estado de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, Paraná e tal, são estados aí que não são totalmente dominados pela esquerda e estão aí mostrando um pouco de trabalho, né. Pelo menos alguns estados brasileiros ainda estão trabalhando, enquanto outros aí são coniventes com o crime organizado, né. Mas não se esqueça, o nosso maior inimigo é o estado. Um grande abraço, vou indo nessa e até mais.